Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre a nova fruta Kitsune aqui do Bloxfurtz. Então já dá um soco no like, assista até o final e bora pro vídeo. E aí meus proplayers, cês tão bão, nem mais da conta? Cbx Games aqui pra mais um vídeo de Roblox. Hoje estamos aqui de novo, novamente, no Bloxfurtz, galera. E é o seguinte, vamos pegar uma Kitsune aqui no giro grátis, porque nós é brabo, tá ligado? Giro grátis ou não? Tem que pagar, então não é grátis, não, mano. No giro aleatório aqui, ó. Kitsune. Comprar e pronto. Kitsune aqui, ó. Kitsune do gelo, mano. Fonte, confia. Nós pegamos a Kitsune diferenciada aqui, ó. Nós pegamos a do gelo logo, porque nós é brabo. Mas enfim, galera, nesse vídeo eu vou falar... Isso, bate a cara na parede, seu animal. Nesse vídeo, pessoal, eu vou falar tudo sobre a nova fruta Kitsune. Mesmo eu não tendo ela, eu tô aqui com a Kitsune do dragão, né? Fonte, confia. Peguei uma Kitsune do gelo, tô aqui com a Kitsune do dragão, mas tá bom. Vamos tocar o vídeo assim mesmo. Porque vocês pediram pra eu fazer vídeo da Kitsune, mas eu não tenho a Kitsune. Então eu pensei, ok, vou fazer, cara. Mesmo eu não tendo, porque eu faço vídeo pra vocês. E vocês pediram, tá aí, mano. Tudo sobre a Kitsune. Mas antes de eu começar esse negócio de verdade, mano, desce a tela, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Todas as notificações. E agora sim, bora começar esse negócio. Pronto, galera, peguei aqui a Kitsune. Agora é só equipar ela. Mas enfim, né? Vamos falar sobre a Kitsune aqui. Vamos na loja, mano. Tum, tum. Você atrapalhou ali, tum, tum. Peraí, deixa ela descer aqui, tadinha. Tá querendo dormir, tá com sono. Vai dormir, então, tum, tum. Vamos aqui na loja, galera. Vamos ver a Kitsune aqui, mano. Como é que tá esse negócio aqui. Se tá bonito ou se não tá. Eita, Kitsune, besta. Besta é sua avó, meu irmão. Vai chamar de besta a sua avó. Tô brincando. Kitsune aqui é uma fruta besta, tá fora de estoque. E pode ser que venha um dia aqui na loja, né, mano. Mas junta em dinheiro, que essa miséria é cara, viu. Vamos falar, então, tudo sobre essa miséria aqui. Tá, vamos começar pela categoria. Como vocês podem ver, ela é da categoria besta. A mesma categoria da Leopard, a mesma categoria da Dragon, a mesma categoria da Mamute, a mesma categoria... Categoria, beleza. Dicção hoje tá ótima. Mesma categoria da Fênix também. Mesma categoria da Buda, que também é uma besta. É, e são essas, todas as frutas bestas aqui do jogo. Cara, e essas frutas bestas, elas são as melhores pra PVP, cara. Faz o teste aí. Ou se não, é só você parar pra pensar, cara. Leopard é boa pra PVP? É. Dragon é boa pra PVP? É. Kitsune é boa pra PVP? De mar da conta, meu amigo. Então, mano, são as melhores pra PVP. E galera, outra coisa aqui, outra curiosidade é o seguinte. Essa miséria é a fruta mais cara do jogo. Ela custa 8 milhões de Belis, cara. É muito cara mesmo. E, aliás, eu posso comprar se ela vier pra loja. Tô com 15 milhões aqui preparadinho pra ela, cara. Pode ser que ela venha esse ano? Não sei. Talvez os ADM lança aí pra, tipo assim, pega aí, tropa, testa ela. Né? Quem sabe, mano? Não custa nada sonhar. Porque, cara, se você quiser comprar isso aqui por Robux, meu amigo, ela custa 4 mil Robux. Cara, ela é a fruta mais cara do jogo. Tanto em Robux, quanto em Belis. Então, mano, não é brinquedo comprar esse negócio, não, viu? E agora, voltando, galera, ao assunto da categoria besta. Deixa eu voltar aqui nela rapidinho aqui, ó. Essa categoria besta, pessoal, ela não é boa pra farm, não. Ela é uma categoria mais pra PVP mesmo. Porque a maestria das frutas são extremamente altas. Igual vocês podem ver que a maestria dela é 300. Semelhante à maestria da Leopard. Já a da Dragon é 350, é mais alta ainda do que a Kitsune, né? Então, pessoal, pra farm não é tão interessante. Quer comprar a Kitsune pra farmar? Cara, você não vai usar ela tão bem assim, não. Porque ela não é pra isso. Ah, mas ela tem dano de clique. Ok, fica a sua escolha. Pra farmar, cara, eu vou ser sincero. Acho que uma Magma ou até uma Buda seria melhor com a Kitsune. Mas pra PVP a história já fica diferente. Então a categoria besta, pessoal, pra farmar já não é tão interessante, ok? É mais pra PVP. Outra coisa importante de dizer aqui, pessoal, é que se você botar o seu traseiro aqui pra fazer uma tradezinha com os players e quiser uma Kitsune, meu amigo, prepara seu bolso que seu bolso vai chorar, viu? Cara, o que que tá valendo uma Kitsune? Tá valendo muito mais, mas muito mais mesmo que um notificador de fruta. Cara, notificador de fruta é 2.700 Robux. Uma Kitsune permanente é 4.000 Robux. Ah, meu sonho é ter um notificador de fruta. Arrumou a Kitsune aí que você consegue. Arrumou a Kitsune? Vai fazer tradezinha, você vai conseguir um notificador, mano. Porque, cara, vai... Mano, o cara vai te dar um notificador e você pode pedir mais coisas. Você pode pedir, sei lá, o notificador e 2x maestria. Notificador com 2x money, notificador com... O que é isso aqui? Barcos rápidos, notificador com 2x drops, money até... Mano, muita coisa mesmo. Tá valiosa demais a Kitsune. Ela é lançamento. Ela é muito cara. Então, mano, tá boa demais pra trade, mano. De mara conta mesmo. Arrumou a Kitsune que você pode ter tudo nesse jogo. Basicamente isso. Kitsune é ouro, tá ligado? Arrumou a Kitsune que você tá com ouro na mão. Basicamente isso. É, galera, agora é o seguinte, né? Como eu não tenho a Kitsune aqui pra fazer showcase, vou ter que deixar imagens na tela aí pra vocês acompanharem o meu raciocínio. Bom, pessoal, a Kitsune tem um medidor de fúria. Só que não é medidor de fúria. É medidor de caudas, que chama, no caso da Kitsune, frutas assim que tem transformação. Tem que ter um medidorzinho aqui pra você se transformar. Porque senão, basicamente, tem que pôr a fruta que já pode transformar, né? Assim não, pessoal. Tem que encher primeiro aqui toda a fúria. No caso da Kitsune, todas as três caudas. Então encheu a barrinha, você vai ficar com fogo azul ao redor de você, cara. Estilo Goku Super Saiyan Blue, meu amigo. Pega, tá ligado? Aqui é Dragon Ball Super, meu parceiro. Você tá louco. Mas enfim, ficou com fogo azul em volta de você, você pode se transformar na Kitsune. Tá, então a primeira passiva da Kitsune é essa. É o medidorzinho aqui que ela tem. Tô de Dragon, tá, galera? Eu não sou louco, não tô falando que a Dragon é a Kitsune. Eu estou falando da Kitsune. Não estou usando ela aqui, ok? Porque eu fiz uns shorts, cara, falando da raça ciborgue. Eu tava de Goa. Veio um monte de cara. Ai, mas você tá de Goa. Você tá de raça Goa. Mano, eu sei, cara. Eu tava falando da raça, não usando ela. Mano, tem gente que não entende, tá ligado? Mas tá bom, né? Vamos lá falar da outra passiva da Kitsune. A segunda passiva da Kitsune, pessoal, é a besta espiritual do mar. O que que isso faz? Tá, deixa eu achar um mar aqui. Eu vou aproveitar que eu tô de Shark e vou dar outro exemplo aqui, maluco, mano. Você pode andar sobre as águas? No caso da Kitsune, correr sobre as águas? Bom, a Dougie V2 faz isso. A Magma faz isso. A Icem faz isso. Você pode sair andando no oceano, tá ligado? Tipo, você vai tá correndo com a Kitsune transformada. Eu tô nadando, porque eu sou Shark. Não tô de Kitsune, tô de Dragon, tá, pessoal? Eu sei que eu não tô de Kitsune, tô só falando sobre ela. Tem que ressaltar isso aqui toda hora, né? Mas enfim, ó. Você pode sair correndo no mar aqui de boa, sem chance de se afogar. Não precisa de ser raça Shark. Se você tiver de Kitsune, não precisa de ser Shark. É só se transformar e sair correndo livremente sobre as águas aí, pessoal. E agora bora falar da terceira passiva dela. Provavelmente você já ouviu aquele funk. O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa. Tá, mas ok. Por que que eu estou falando de funk aqui? Por que, mano? A Kitsune, quando você transforma... Transforma, dragão miserável. Meu Deus, aí, transformei. Quando você se transforma com a Kitsune, você consegue levar pessoas na sua garupa. Como assim? Eu tô de Dragon aqui. Se eu pudesse fazer isso também. Se eu tivesse um aliado aqui. Ele podia montar nas minhas costas aqui. Lá ele infinito. Mas o cara montava aqui nas minhas costas. Lá ele infinito de novo. E eu poderia carregar ele, mano, livremente pra qualquer lugar aqui, tá ligado? Pique Moto Taxi, mano. Então você de Kitsune transformada, você vira um Moto Taxi e pode lançar as chucas na garupa, mano. É tipo isso, tá ligado? Mas tem que ser aliado. Se não for aliado, galera, não adianta, tá? Tem que ser seu aliado. Se for inimigo, é óbvio que o inimigo não vai montar ali na sua garupa, né? Até porque não faria sentido nenhum. Então tem que ser aliadinho aí. E agora bora pras skills dessa fruta linda e maravilhosa. Galera, de cara aqui, mano, já vou falar. A Kitsune tem uma coisa que eu pago pau. Na moral, toda fruta do jogo deveria ter dano de clique. E a Kitsune trouxe seu dano de clique. A minha Dragon não tem. Minha Dragon é miséria. Isso aqui não tem dano de clique, mano. Não tem como eu clicar. Não tem como eu fazer nada com a minha Dragon. Nem pra eu lançar aqui umas garrinhas de fogo, tá ligado? A Kitsune, mano, é basicamente isso. É garras de fogo azul semelhante ao sanguíneo em arte. Só que da Kitsune é azul. E tem outra. Não precisa de estar transformado com a Kitsune para dar dano de clique. Você normalzinho assim, ó, já consegue dar dano de clique. Você vai arranhando seu inimigo com garras azuis. E, mano, por que minha Dragon não tem dano de clique, meu Jesus? Traz um dano de clique pra minha Dragonzinha aqui. Essa fruta é meu xodózinho, mano. Eu apaixonei pela Dragon aqui, mano. Pera aí, a Dragon é o Kaido, né? Então... Não, não, lá ele, mano. Show. Mas eu gosto muito da Dragon aqui, tá ligado? Então, bora falar das outras Skills aqui da Kitsune. Galera, a Skill do Z da Kitsune. Basicamente, você lança uma chama azul no seu inimigo, tá ligado? Lançou a chama ali no seu inimigo, seu inimigo fica queimando ali, tomando dano. E isso se você acertar. Se você errar, tem outra variação ali. Mas é basicamente isso, tá? Com a chama no seu inimigo, seu inimigo fica ali queimando por um tempo. Ok? Vamos embora pra próxima, a Skill da Kitsune. A Skill do X da Kitsune é basicamente a Skill do C da Electric Crow, tá ligado? Dá três dashzinhos. Um dashzinho pra cá, outro pra cá. E o outro no inimigo. Dá pra acertar até três players. Vou tentar deixar um videozinho na tela aí, mas tomar cuidado pra eu não tomar copyright, senão eu tô enrolado aqui. A Skill do C, mano, da Kitsune é semelhante à Skill do Z da Sharkyanko. Basicamente, joga também uma chama azul no seu inimigo, tá ligado? Semelhante ali depois que você gira a Sharkyanko e taca aquela chama azul. É tipo aquilo, mano. Não muda basicamente nada. A Skill do V da Kitsune é semelhante à Skill do V da Dragon. É a transformação na Kitsune. E a Skill do F aqui, da Kitsune lá, basicamente você imita o ataque da TTK, a Skill do Z dela. Você dá um dash super 1 aqui também, mano. Você dá um dash assim, ó. Você acertar seu inimigo, você arranha ele com a Kitsune, tá ligado? É basicamente isso. Então vou tentar deixar os videozinhos do lado, igual eu falei pra vocês aí, pra vocês entenderem do que eu tô falando. E galera, uma conclusão disso tudo é que, mano, eu falei bastante aqui da Kitsune. Ok, muita gente vai gostar do que eu disse. Muita gente vai falar, mano, a Kitsune não é tão boa então. Mas, cara, o preço da Kitsune em reais é 279 reais. Então imagina uma criança, 15 anos pra menos, chegando na mãe e dizendo, mamãe, eu quero uma fruta, você pode comprar pra mim? A mãe falou, ok, qual fruta? Ah, eu quero a Kitsune, ela custa apenas 279 reais. Cara, você vai apanhar até o braço da sua mãe dançar, velho. Mas enfim, né, pessoal? O vídeo foi esse, deixa o like, se inscreve, clica aqui do lado pra assistir mais vídeos do canal e até daqui a pouco no próximo vídeo.